Boa noite, meus amigos e minhas amigas! Agora são 21 horas e 30 minutos do dia 12 de junho de 2021. Estou de volta para o futuro e eu vim no DeLorean. E eu estou de volta para a história O Cavaleiro Negro. Hoje vou contar o capítulo 10, que se chama Viagem ao Passado. Quando Alberto resolveu transformar a máquina do pensamento numa máquina capaz de viajar no tempo, tentava, acima de tudo, desvendar um grande mistério da vida. Acreditava que se descobrisse o que estava procurando, a invenção poderia explicar muitos enigmas da existência humana e trazer o alívio para o sofrimento de muitas pessoas. Após anos de trabalho intenso, dedicando cada segundo de sua vida ao bem da humanidade, sua invenção caía agora nas mãos de um homem perverso, que mantinha seu neto prisioneiro para conseguir seus objetivos criminosos. Apesar de profundamente abatido, Alberto conseguiu concluir o seu invento após incríveis esforços mentais. Sentindo uma mistura de satisfação e preocupação, aproximou-se da porta e chamou pelo homem que o mantinha trancado na sala. Senhor, por favor, venha até aqui. Ouvindo o chamado do cientista, o cavaleiro perguntou O que o senhor quer, doutor? Eu consegui terminar minha invenção. Eu sabia que o senhor ia conseguir. Só precisava de um estímulo. Falou o cavaleiro, satisfeito. E abrindo a porta da sala, entrou para observar a máquina mais de perto. Falando em seguida, Finalmente! Eu tenho a máquina do tempo nas minhas mãos! Não podemos perder um segundo sequer. Temos que viajar agora. Espere aqui um pouco que eu vou buscar o seu neto. Você o levará conosco? Perguntou Alberto, aflito. Sim, doutor. Para garantir que o senhor não vai querer me enganar. O cavaleiro trouxe Tito para perto do avô. E os dois se abraçaram novamente. Em seguida, Ordenou que todos se acomodassem dentro da máquina. E observando os aparelhos na sua frente, Perguntou ao cientista. Doutor Alberto, Como esta máquina funciona para viajar no tempo? Aproximando-se do painel de controle, Alberto explicou. Você deve colocar este aparelho no alto de sua cabeça. Pois, como você já sabe, Ele fará a leitura da sua mente. Em seguida, você deve pensar na data E no local para onde quer regressar. Mas eu não lembro a data. Pois faz muito tempo que tudo aconteceu. Respondeu o cavaleiro. Não tem problema. Explicou Alberto. Basta pensar no acontecimento que você quer reviver. E a máquina o levará até ele. Está bem. Vamos lá, então. Colocando o aparelho em cima de sua cabeça, O cavaleiro falou, Expressando o pensamento que povoava sua mente. Quero voltar ao dia em que tudo começou. Quando me transformei no que eu sou hoje. Quero regressar momentos antes, Para que eu tenha tempo de destruir aquele homem. Antes que ele faça o que fez comigo. Nisso, os passageiros começaram a sentir Como se a máquina iniciasse um voo em alta velocidade. Pela janela, viram luzes de variadas cores E ouviram sons, Como se o vento envolvesse toda a máquina. Depois de alguns instantes de apreensão, Em que o coração de cada um bateu mais acelerado, Tudo voltou ao normal. Então, notaram que realmente haviam se transportado Para outro local. Pois agora, o sol penetrava pela janela da máquina. Após a viagem rápida, O cavaleiro negro sentia-se um pouco tonto. Retirando o aparelho de sua cabeça, Disse, Doutor Alberto, abra a porta. Preciso respirar um ar puro. No momento em que o cientista destrancou a porta, O cavaleiro negro saiu rapidamente, Mas teve muita dificuldade para enxergar, Devido ao longo tempo em que permaneceu Convivendo com a escuridão. Inspirando profundamente, Inspirando profundamente, Assustou-se com o ar que penetrava seus pulmões, Pois era intensamente frio. Abrindo os olhos lentamente, Notou que a paisagem a sua volta não era familiar. Estavam num vale rodeados de árvores E próximos a um rio de águas cristalinas. Olhando para trás, Viu enormes montanhas cobertas de neve. O lugar era diferente de tudo que já tinha visto antes. Com a certeza de que a máquina Não a havia levado para onde queria. O homem mascarado falou, Doutor Alberto, Deve ter havido algum erro na sua máquina. Não é para este local que eu queria regressar. Minha máquina não iria se enganar. Tudo que ela fez foi ler o que estava na sua mente. Está querendo dizer que eu sou um mentiroso? Perguntou o cavaleiro, irritado. Não é isso. Eu apenas não sei exatamente o que aconteceu. Existe a possibilidade de sabermos em que ano estamos, doutor? Sim, respondeu Alberto. No visor do painel está registrada a data em que estamos. Deixe-me ver. Falou o cavaleiro, empurrando o cientista e o menino para o lado. Aproximando-se do painel, Leu com assombro que estava registrado. Dezessete de setembro de mil duzentos e sessenta e sete. Sem compreender o que tinha acontecido, Virou-se para Alberto e falou nervosamente. Nós estamos no ano de mil duzentos e sessenta e sete. Regressamos setecentos anos. O que significa isso, doutor? O senhor está querendo me enganar? E segurando Tito com força, ordenou. Vamos voltar agora mesmo. E eu espero que nada de errado aconteça dessa vez. Senão seu neto vai pagar caro. De repente, começaram a ouvir galopes de cavalos. Os sons começaram a se aproximar de onde está. E após alguns instantes, viram passar, numa trilha mais à frente, Diversos homens montados em cavalos, vestindo roupas estranhas, Carregando grossas espadas e segurando tochas acesas nas mãos. Sem que tivessem sido notados, Os viajantes do tempo acompanharam com um olhar O grupo de homens que penetrava o interior do bosque, Afastando-se de onde estavam. Apesar de terem passado rapidamente, O cavaleiro negro conseguiu reparar com mais atenção O líder que cavalgava na dianteira. Guiando aquele grupo de homens armados, Estava um homem vestido com uma capa preta, Com um capuz sobre a cabeça, Montado em um cavalo também preto. Profundamente surpreso com o que tinha acabado de ver, O cavaleiro negro seguiu o estranho grupo, Correndo pela mesma trilha por onde os cavalos haviam passado. E imediatamente, Alberto e Tito foram atrás dele, E após alguns minutos de caminhada, Encontraram-no agachado atrás de um bloco de pedra. Aproximando-se lentamente do cavaleiro negro, Alberto perguntou, O que está acontecendo? O que foi que você viu? Veja você mesmo, doutor, Logo ali na frente. A partir daí, O que os três observaram por acontecimentos impressionantes, Que os deixaram chocados. O grupo de homens armados que havia passado por eles, Penetrava agora em uma aldeia, E incendiava tudo o que viam pela frente, Ao som de gritos de desespero. Nenhum dos moradores conseguia escapar. Os que fugiam do fogo, Encontravam as pontas das espadas pelo caminho. Apenas as mulheres eram poupadas para serem feitas prisioneiras logo em seguida. Comandando o ataque, O líder do grupo gritava, Queimem tudo! Não deixem ninguém escapar! Apesar de ainda ser um garoto, Tito a tudo acompanhava, Com muita coragem. O cavaleiro negro estava totalmente absorvido com o que via à sua frente. Parecia estar vendo um filme que já tivesse assistido diversas vezes. Sentindo-se incapaz de continuar acompanhando o quadro cruel, Falou, Vamos embora, doutor! Não posso mais ver isto! Os três voltaram para a máquina do tempo. E o cavaleiro negro, Agora, Encontrava-se calado E com a cabeça baixa. Alberto preparou o regresso, Providenciando para que a máquina retornasse ao mesmo local De onde haviam partido. Em questão de segundos, Estavam de volta à mansão da colina. Mas, No momento da chegada, Um grande estouro foi ouvido. Sem falar nada, O cavaleiro negro saiu de dentro da máquina E caminhou para fora da sala, Trancando-a novamente. Mas, dessa vez, Deixando Tito ao lado do avô. Fazendo uma ligeira inspeção na máquina, Alberto descobriu que algumas peças haviam queimado. Sem compreender o que havia acontecido durante a viagem, Tito perguntou, Vovô, A máquina falhou em alguma coisa? Não, Tito, Muito pelo contrário, Eu acho que descobriu que estava pesquisando. Como assim, vovô? Eu não estou entendendo. Eu logo explicarei tudo. Mas, antes, Preciso formular mais algumas ideias Para chegar a uma conclusão. Porque o Senhor nos trouxe para cá novamente, Quando poderíamos ter encontrado a liberdade? Porque eu ainda preciso descobrir Mais uma coisa para saber se estou certo. O que, vovô? Olhando para o neto de forma expressiva, Alberto respondeu, Preciso descobrir o que o cavaleiro negro esconde Por trás daquela máscara. Tito arregalou os olhos Com a resposta inesperada do avô, Sem imaginar como poderiam descobrir tal coisa. Percebendo a preocupação do menino, Percebendo a preocupação do menino, Alberto esclareceu. Não se preocupe, Tito, Porque agora eu sei que o cavaleiro negro É, acima de tudo, Um homem que precisa de ajuda. Confiemos em Deus, Pois ele não desampara a nenhum dos seus filhos. Enquanto Alberto e Tito trocavam impressões Sobre os últimos acontecimentos, O cavaleiro negro recolhia-se em outra sala. Se alguém pudesse vê-lo nesse instante, Através de sua máscara, Notaria algumas lágrimas caindo. Envolvida em profunda amargura, Não conseguia entender o que estava sentindo, Mas percebeu que após a viagem no tempo, Profundas modificações haviam acontecido. A noite começava a chegar ao seu término, Assim que os primeiros raios do astro-rei Surgiam no horizonte, Como se estivessem anunciando Um novo alvorecer No coração do homem Que habitava a mansão da Colônia. Música 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 Legenda Adriana Zanotto